E quando sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração carrega um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Me sinto abraçado, mas me sinto só Em meio a tanto não passamos de pó Poeira meia nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não consigo entender E mais que eu preciso aprender a confiar E mesmo que eu tente, não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço mais, eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrega minha vida hoje em teu altar Porque te amo Sim, eu te amo Sim, eu te amo Sim, eu te amo Te amo, Deus Te amo, Deus